Talvez neste momento você esteja se preparando para concursos de tribunais regionais do trabalho e está ansiosa, ansiosa, porque você está ouvindo essas notícias de que vão sair concursos de TRS nos próximos meses e você não sabe se você continua dedicado ou dedicada apenas aos concursos de TRTs ou se você deixa os TRTs de lado e começa a focar 100% em TRS ou se você estuda ao mesmo tempo a TRTs e TRS Eu sei, essa é uma dúvida cruel e a maioria dos candidatos que se preparam para concursos dos tribunais do Poder Judicial da União em algum momento vão ter que enfrentar esse dilema e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área Estou aqui com mais um vídeo para o canal para te ajudar a sair dessa vida de eterno candidato, de eterna candidata e garantir que você assine o seu termo de posse o mais rápido possível e pode contar comigo nesse projeto, viu? E olha, lembre-se de que se você não é inscrito ou inscrito no canal inscreva-se agora dê o seu like aí no vídeo, porque isso é muito importante para mim Quanto mais candidatos, quanto mais participantes aqui do canal mais conteúdo de qualidade para você praticamente todos os dias Se você vem se preparando para concursos de TRTs e hoje está aí cogitando a possibilidade de começar a estudar para concursos de TRS A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte Lembre-se de que tanto os servidores de TRTs quanto os servidores de TRS quanto os servidores de TRFs quanto os tribunais superiores eles entregam uma mesma carreira que é a carreira de servidores do Poder Judiciário da União Todos nós somos regidos pela lei 11.416 barra 06 Então se hoje você é aprovado em um concurso de TRT pode ser que amanhã você seja redistribuído para trabalhar em um TRE Se você é aprovado ou aprovado e nomeado ou nomeado em um concurso de TRT pode ser que amanhã você consiga uma redistribuição para um TRT e vice-versa Então não fique aí preocupado ou preocupada se o seu sonho é trabalhar num TRT mas você está cogitando a possibilidade de trabalhar num TRE porque amanhã ou depois você pode conseguir uma redistribuição de TRT para TRE ou TRE para TRT e entre estados diferentes ainda tem essa grande vantagem O fato é que o projeto de lei orçamentária anual a princípio autorizou 982 provimentos para a justiça eleitoral e 747 provimentos para os tribunais regionais do trabalho para a justiça do trabalho como um todo E diante dessa quantidade que aparentemente é uma quantidade grande de vagas os candidatos começam a se questionar Poxa, será que nós vamos ter concurso para provimento desse tanto de vagas? 982, 747, vai ter concurso ou não vai? Ou isso é só para inglês ver? Pois é, vamos analisar aqui tanto a situação dos TRTs quanto a situação dos TRS Vamos começar pelos TRTs Você lembra que em 2017 a gente teve uma reforma trabalhista e essa reforma trabalhista impactou diretamente a justiça do trabalho A quantidade de demanda, a quantidade de reclamações trabalhistas na justiça do trabalho diminuiu muito A última pesquisa que eu tive acesso foi uma pesquisa divulgada no início de 2020 Nessa pesquisa de 2020 já se constatou que a demanda na justiça do trabalho caiu 32% Isso em 2020 Então se eram apresentados algo em torno de 1 milhão de reclamações trabalhistas anualmente Essa quantidade caiu para 700 mil Um pouquinho menos de 700 mil Ou seja, caiu muito a demanda por ações lá na justiça do trabalho E além disso, a justiça do trabalho nos últimos anos se informatizou muito Isso aumentou a produtividade dos servidores E consequentemente a justiça do trabalho está no momento de fazer ajustes administrativos Ou seja, analisar todo o seu quadro de servidores Para saber se aqueles servidores que pertencem ao quadro Hoje eles têm condições de atender à demanda Ou se existe a necessidade de contratação de novos servidores Então esse é o momento pelo qual a justiça do trabalho está passando Soma-se a isso a questão orçamentária Porque a justiça do trabalho é muito grande Ela é muito grande Ela tem uma quantidade gigantesca de servidores E a folha é enorme E como existe uma contingência muito grande de recursos na justiça do trabalho Então eles estão passando por um arrocho muito grande Que foi um arrocho parecido com o que a justiça do trabalho enfrentou em 2018 E aí a pergunta que vem à tona é Será que diante de todos esses fatos Reforma trabalhista que diminuiu demanda Aumento de produtividade para a informatização Escassez de recursos Recursos orçamentários bem difícil Será que ainda assim eu posso esperar concurso para a justiça do trabalho Nos próximos meses? Eu, Fabiano Eu, Fabiano Tenho a opinião No sentido de que dificilmente A gente vai ter concurso para a justiça do trabalho nos próximos meses Quando eu falo nos próximos meses Eu já estou abrangendo 2021 todinho E pelo menos primeiro semestre de 2022 Eu não estou dizendo que não vai ter hipótese alguma Eu estou dizendo que as chances de concurso são muito Eu disse muito pequenas É por isso que no momento você nem ouve falar É que o tribunal está deliberando sobre a possibilidade de concurso Cara, você não vê isso Porque nem existe discussão Tá bom? Então se você hoje está focado ou focada em concurso de TRTs É o momento de você fazer essa análise É o momento de você fazer essa reflexão Por outro lado Na justiça eleitoral Nós temos autorização para 982 provimentos É claro que esses provimentos não ocorrerão por meio de concurso público Nem todos eles por meio de concurso público Mas já existe uma movimentação De alguns órgãos da justiça eleitoral No sentido de realizar concurso Como é o caso do TRT de Goiás Como é o caso do TRT de Lagoas O próprio presidente já se manifestou favorável A um novo concurso público O TRT é do Piauí Que a princípio é o que está mais adiantado Então já existem pelo menos algumas possibilidades concretas Já existem tribunais se movimentando No TRT nem isso a gente lê Nem isso a gente ouve falar Então por isso é que se hoje Você está atrás de uma oportunidade Eu penso que essa oportunidade deve surgir Muito mais rapidamente na justiça eleitoral Na justiça do trabalho Talvez ela demore um pouquinho mais Todavia às vezes o seu grande sonho É ser um servidor É ser uma servidora da justiça do trabalho Bom, se esse é o seu grande sonho Se é o seu grande desejo Eu penso que você então tem que continuar estudando Imagine que em 2022 a gente tem um concurso para TRT Segundo semestre ou talvez no primeiro semestre de 2023 Daqui a um ano e meio, dois anos Você certamente será muito bem preparado Muito bem preparada Para ficar ali entre os primeiros lugares em qualquer TRT Porque você manteve o foco ali constante Só que por outro lado, é muito ruim Você se preparar por um longo prazo Sem se testar Sem se submeter a um concurso público Eu falo porque eu fiquei três anos Até ser aprovado no cargo de analista da justiça eleitoral Cara, e é muito ruim Quando você fica um bom tempo sem fazer concurso público Você começa a desmotivar A sua carga horária começa a diminuir Você começa a ficar muito ansioso Muito ansiosa Cara, é complicadíssimo Poucas são as pessoas que têm a disciplina e o foco De se manter estudado por um médio ou longo prazo Sei lá, de seis meses para cima Sem fazer um concurso Lógico, no momento a gente está em uma situação bem excepcional Por causa da pandemia E aí as pessoas estão até testando essa resiliência Estão até fazendo esses testes Que podem ser utilizados no futuro Quando precisarem ficar um tempo maior sem concurso Mas o fato é que isso não é simples Isso não é fácil Então fica a dica Se você realmente não quer conversa Porque seu foco é TRT Continue focado ou focado no TRT Mas pelo menos Fique atento ou fique atento às outras oportunidades Porque pode ser que uma esteja batendo na sua porta aí E você não está percebendo Porque às vezes ficar estudando aí Um ano, dois anos, três anos Até ter a primeira oportunidade de concurso para TRT Isso pode desgastar bastante, tá? Às vezes uma dica é Ah, já que estou estudando para TRT Eu vou pelo menos colocar um direito eleitoral Aqui na minha grade Porque direito eleitoral eu sei que vai ter em qualquer concurso de TRS Então pelo menos já vou estudando Se eu gostar de eleitoral Eu vou dar um próximo passo Vou introduzir a disciplina B A disciplina C Porque na verdade Quando a gente coloca pau a pau E o cargo de técnico de TRT Contra o técnico de TRE A diferença de conteúdo não é muito grande não Para analista já é maior Analista de TRE Analista de TRT já é maior o conteúdo de diferença, né? Porque geralmente a análise de TRT não cai processo penal Não cai direito penal TRT cai associando loja Tanto para analista quando está técnico TRE não costuma cair Então tem algumas diferencinhas básicas Mas para técnico a diferença é pequena Então você pode fazer um teste Acrescentar um eleitoralzinho primeiro Depois você vai acrescentando outras disciplinas Esse é o melhor caminho Sem sombra de dúvidas E olha, quero te fazer um convite Se por acaso você não sabe Nada de eleitoral Quer começar do zero Vou deixar o link aqui embaixo Para você conhecer o meu curso de direito eleitoral Que com certeza Vai te ajudar muito No seu processo de preparação Tá? Esse curso de eleitoral É para você gabaritar São mais de mil questões comentadas Tem resumo ao final de cada aula Tem mapa mental Curso completaço E um curso fácil Olha o nome dele Direito Eleitoral Exemplificado Bem facinho mesmo Para você dominar O conteúdo de direito eleitoral E gabaritar as próximas provas Combinado? Um abraço para você Sucesso Bons estudos E a gente se vê em breve Até mais E aí E aí E aí